Jogadores altamente... Ó, que ironia do destino, mas a Kay, não tá aparecendo o Michael Jackson assim nessa coisa? Tá mesmo, vê se naquele clipe é multi-criminal. Tá, é isso, ninguém consegue. E a Kay pegou o chapéu do Gustavo, que complementava o look dele, e a Bruna reparou que ficou a cara do Michael Jackson, ou seja, aquilo que eu falei com vocês, que o look do Gustavo estava parecendo muito com o Michael Jackson, é real. Não só foi eu que só vi, enxerguei isso, né? Ela realmente, a Bruna viu isso, porque quem pegou o boné do Michael Jackson, que era do Cowboy, colocou nela, e ficou nitidamente parecendo. Comenta aí o que vocês acharam, fiquem ligadinhos que já já tem mais vídeos atualizados, e vocês viram aí, né, que o Big Fone vai tocar amanhã, à noite, no sábado, porque no sábado geralmente não acontece nada, só a prova do anjo, que é lá para as duas horas, e à noite ele só passa a edição, mas eles não fazem contato com a casa. Então vai tocar aí nessa hora, à noite, quando estiver acabando a edição, e quem atender vai ter que indicar dois, e a Paula vai salvar um.